Olá! Hoje nós aprenderemos a fazer algo incrível. Para combinar com esse frio, vamos fazer um sorbê de morango. Sorbê para aqueles que não têm ideia do que seja, eu lhe direi. Lhes direi e irei. É sorbê nada mais é do que um sorvete de fruta sem nada que deixe ele gordo. Entendeu? Gordo, como eu, estou tanto quanto obeso, mas isso é um bom departamento. Então, é assim, sorbê é sorbê de fruta e o certo não seria nem pôr açúcar, mas eu vou pôr, porque eu adoro doce. Então você pode fazer o seu sorbê de qualquer jeito. Como é que você faz o sorbê de morango? Primeiro você pega e compra o morango. Incrível. Não, é óbvio, você congela o morango, muito simples. Aqui nós temos morangos congelados. Pedras, verdadeiras pedras inquebráveis. Inquebráveis. Você pega esse morango e você quebra os dentes se você comer. Esses morangos estão lindamente limpos e congelados. O que você precisa? É a coisa mais ridícula do mundo. É um morango congelado, um pouco de água, pode ser meio copo, um copo de tia. Depende do quanto, você vai sentindo a consistência conforme você vai batendo no liquidificador. E açúcar? Agosto. Outubro, novembro e dezembro. É terrível. Então tá, é isso que eu vou fazer. Daqui a pouco a gente volta com isso. Não, eu acho que eu vou fazer o... É, daqui a pouco, daqui a pouco não. É tão rápido que o corte é... Entendeu? Não vai ter daqui a pouco. Não vou cortar nada. Tá gravando já? Não vou cortar nada. Vou fazer direto. No molhômetro, eu vou fazer o açúcar. Olha que lindo. Tá. Lembrando que aqui tem três caixas de morango. Não sei se vai caber... Combe. Bom, aí a gente pega... É, mate. Então, aí a gente pega e coloca a água, certo? Eu coloquei meio copo aqui. Esse copo deve ter aproximadamente quase 100ml. Então deve ter uns 200ml. Se não der certo, eu ponho mais. Entendeu? É, vou bater aqui. Vai ficar todo mundo surdo. Mas vamos ver. É só você coçar sem apertar. Bom, enfim. É... Aí o que acontece? É que a minha sergrafista, ela teve que parar de filmar pra coçar. Ela não poderia... Ela poderia até continuar a filmar mesmo sem olhar e coçar. Ninguém ia ver. Mas tudo bem. Ó... Aqui é tudo natural. Até o nosso sorvete, Ana. Bom, é o seguinte. É... Eu vou bater e eu tenho uma técnica incrível. Observe. Se funcionar. E aí, no meio disto, no meio dessa loucura, você vai, você abre, arranca a tampa e você coloca mais um pouquinho d'água que ainda não deu, certo? Vai botando mais um pouco. E aí, você continua fazendo essa loucura. Se você tiver uma espátula, é bom pra mexer. Tem que ser muito corajoso. Vai mexer! Vai mexer! Vai mexer! Mas é sacudindo e mexendo Nesse jeito loucamente Você vai mexendo, vai sacudindo E vai mexendo É muita loucura para ficar mostrando Daqui a pouco eu mostro como ficou E agora a gente vai ver como está ficando no meio do caminho Vem cá ver Olha como está ficando a cremosidade dele Ainda tem uns pedaços inteiros Então tem que continuar ligando e apertando Daqui a pouco a gente volta Com mais comida em pé Vai rodando E aqui se conclui A parte Que você bate até ficar com o braço Doendo Meus punhos doem, meu gato mia E o meu cupia É terrível Bom, enfim Vamos lá Que o que interessa agora é a parte final Vamos ver como ficou esta belezura Ah, isso aqui é uma ideia do que aqui Sabe aquele sorvete que você vai lá na Parmalat, sabe essas coisas? É um sorvete que você vê que é de enfeite de morango Não tem nada, é só morango e açúcar Morango congelado e açúcar Fica idêntico àquela consistência Olha que impressionante Isso aqui é um sorvete que você vê que é um sorvete Enlouquecedor de morango Como é meu, eu vou fazer o que quiser Não estou falando com você ainda Meu gato, ele é insistente Bom, agora a gente vai pegar E colocar isso numa pambuca lenda E vamos nos deliciar enquanto vocês apenas olham É, quem faz, tem que se esbaldar Olha que maravilha Então aqui você tem um sorvete de morango Maravilhoso, alajurado Aqui está, simples de fazer Até mamãe ficaria orgulhosa E vovó também Até mamãe ficaria orgulhosa